Somente a Ti, Senhor E a amizade Somente a Ti, Senhor E a amizade Louvamos, ó Senhor Tua bondade Louvamos, ó Senhor Tua bondade Somente a Ti, Senhor E a amizade Que une os filhos Teus Pra liberdade Louvamos, ó Senhor Só a verdade Que faz do Teu amor Nossa vontade Somente a Ti, Senhor E a amizade Somente a Ti, Senhor Que és a verdade Pedimos o valor Não piedade E amor como penhor Dessa verdade Perdoa o calor E a maldade Que cause o nosso amor A liberdade Ajuda a nos seguir O que é mais forte Mais forte Do que a vida E do que a morte Pedimos o viver E a mesma sorte Daquele que viveu Também na morte Queremos repartir O céu e a cruz A dor e a certeza Com Jesus A dor e a certeza Amém A dor e a certeza Senhor Do meu pensamento Por justiça Ou precisão Guarda tempos da memória Uma longa e triste história E forma De procissão Corte de uma imensa morte Imposta por estas terras Aos teus que também são meus Teus filhos E meus irmãos E agora neste lugar Chegado para contar Diante de tua glória Respondo pela memória Na história Glória Dessa paixão Que aos santos já deu a morte E aos vivos Deixou a sorte De coisa pior Que a morte Senhor A vida A vida A vida Da escravidão Meu povo Meu povo Preste atenção Chegamos neste lugar Depois de muitos caminhos Tendo mais pra caminhos Tendo mais pra caminhar Tendo mais pra caminhos E enquanto a gente descansa Tendo mais pra caminhos Tendo mais pra caminhos Tendo mais pra caminhos Deus é para caminhos Tendo mais pra caminhos Tendo mais pra caminhos Tendo mais pra caminhos Que a minha força não dá E a minha história não basta Nem basta saber cantar Diante da imensa glória Do Senhor vim pra falar Na história de muita gente Sem nada particular O lar Canta nossa história É a tua voz Canta nossa história É a tua voz Canta nossa história É a tua voz Sou cantador De teu povo Quero a tua permissão Pra falar De tantas Tores Vou ferir Teu coração Senhor Dá-me todo teu perdão Se enquanto canto a vermelho As cores do teu pendão Se meu canto É grito e pranto É grito e pranto Que afinal São meus irmãos Jesus Cristo Jesus Cristo morto está E apenas E apenas vamos Lembrar A morte de Jesus Cristo Pela igualdade Pela igualdade Que há Na morte de Jesus Cristo Na morte de Jesus Cristo Nas mortes Que eu vim contar Amor 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 Na morte de outros teus filhos E Caim ainda vai matar Toda a nossa história, ela é Tua glória Toda a nossa história, ela é Tua glória Dá-nos todo o Teu perdão Toda a nossa história, ela é Tua glória Toda a nossa história, ela é Tua glória Caminho da salvação Toda a nossa história, ela é Tua glória Ajuda-nos a ganhar uma vida garantida Pra que não seja perdida a morte dos filhos teus Ajuda-nos a soia, amadimu, teme tua toia Ajuda-nos a soia, amadimu, teme tua toia Ajuda-nos a soia, amadimu, teme tua toia De Luiz, a Polinária, de Carimbra, de José. Com a nossa história, ela é tua, uma valema doce, que gastaram vida em branco. Com a nossa história, ela é tua, uma valema doce, que gastaram vida em branco. Com a nossa história, ela é tua, uma valema doce, que gastaram vida em branco. Com a nossa história, ela é tua, uma valema doce, que gastaram vida em branco. Vão de no ar Nosso amor à liberdade Temos que continuar Senhor do meu pensamento Minha sorte e meu cantar Quanta dor e quanta morte Quanto chão pra gente andar Tanta gente que ficou Num derradeiro caminhar Tanta gente que pensava Ver o mar e se salvar Tanta gente que ficava Tanta gente que ficava Ve o mar e se acabava Doi Tanta gente que ficava Tanta gente que ficava Um tempo Que ficava Quanto l Нúmero Dio Tanta gente que ficou Quanto l Número Senhor do meu pensamento Minha sorte e meu cantar Quanta dor e quanta morte Quanto chão pra gente andar Tanta gente que ficou No derradeiro caminhar Tanta gente que pensava Ver o mar e se salvar Menino que virou homem Viajando sem parar Sentiu frio e passou fome Lutando em terra e no mar Será que mais lhe valia ter morrido no sertão E não havia andado tanto Pra tanta desilusão Será que o Senhor nos deu Sua causa e se esqueceu Da gente que se perdia Lutando em caminho seu Será justa a nossa luta E a nossa causa de Deus Será que Deus se perdeu Ou será que nos perdemos Por nos perdermos de Deus Senhor do meu pensamento Minha sorte e meu cantar Quanta dor e quanta morte Quanto chão pra gente andar Tanta gente que ficou Tanta gente que pensava Ver o mar e se salvar Amém Não viemos por teu pranto Nem viemos pra chorar Viemos ao teu encontro E estamos no teu altar Por seguir nosso caminho Que é também teu caminhar Na força do teu carinho Esperamos nos salvar Na terra como no céu No sertão como no mar Na terra como no céu No sertão como no mar Na terra como no céu No sertão como no mar Na terra como no céu No sertão como no mar Nas serras ou nas planuras Esperamos nos salvar Estando sempre à altura Dos teus caminhos de dar Reparte entre nós, Senhor Diante do teu altar A justiça e a riqueza Que fizemos por ganhar Não deixe nos salvar Não deixe a gente passar Não deixe a gente passar Pela fome em tua mesa Não deixe a gente passar Não deixe a gente passar Que a outros possa causar Nosso amor à liberdade Nosso amor à liberdade Vemos que continuar Vemos que continuar Vamos alagen do Orça E nós desejamos Vamos ao amor Nós desejamos Na terra como no céu No e não E aí